E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, eu tô voltando com mais um vídeo e agora dessa vez eu vou fazer a panelinha da borboletinha que faltou lá no vídeo. Então gente, eu tô aqui com a massa marrom claro, eu tô salvando. Essa massa, ela tá com, são 7 gramas, vou fazer uma bolinha, uma bolinha bem redondinha, assim. Ficou meio, tá meio firme essa massa, né? Então eu vou apertar um pouquinho e fazer aqui a bolinha. Vou pegar uma tesoura, vou cortar essa parte de cima, só um pouquinho, ó, de cima, assim. Dá mais um pouquinho. Pronto. Deixa eu ajeitar esse microfone. Aí gente, aqui eu vou virar essa parte pra baixo e dar uma achatadinha. Deixa eu usar isso aqui mesmo, pode ser um pouquinho em cima, assim, aperta aqui, ó, faz isso. Ela vai ficar assim, ó. Aí gente, eu venho com um boleador, pode ser esse aqui, ó, aperta aqui em cima, aperta assim, deixa assim e com uma estequinha gravata eu vou fazer esse contorno aqui em volta, fazer isso aqui, essa marca, que é a beirada aqui da panela. Faz assim, tá? Aí a panelinha, gente, tá quase pronta. Aí dá uma alisadinha depois com água, se quiser, tá? Aí, gente, eu vou fazer o chocolate, né? Mas primeiro eu vou fazer aqui a alcinha, a asa, a alça. Você pode usar também um arame. Eu tenho esse aqui, ó, esse mesmo que eu usei pra anteninha, eu expliquei lá, né? Usei pra essa anteninha aqui, eu tirei o, eu tirei essa, esse, essa, esse negócio aqui, parece um papelzinho, ó. Eu tirei, né? Eu falo lá no vídeo, como eu fiz, tá? Pode usar isso aqui também, se quiser, ó, esse, esse arame. Qualquer arame que você tiver aí, que não seja muito duro, que seja mais flexível. Eu vou fazer, é, mesmo de massa, tá? Fazer aqui uma, uma bolinha e faz um rolinho. Aí, eu vou fazer menor, pronto. Fazer a bolinha, faz um rolinho, opa. Aí, faz um rolinho. É importante deixar secar, tá? Pra depois colar, fazer mais fino, né? Fica mais bonitinho. Pronto, é bem simples, ó. Tá? Aí, corta essa pontinha. Vou medir aqui o tamanho. Esse tamanho aqui, ó, tá, tá ótimo. Aí, vou deixar secar ela assim, ó, nessa posição aí. Deixa ela secar um pouquinho, enquanto eu faço a, a colher, colher de pau. Solva bem a massa, não precisa pesar essa colherzinha. Acho que não tem necessidade, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha. É bem simples, gente. Esse vídeo aqui é rápido, tá? Só pra concluir esse, esse, da, da borboletinha. Aí, faz aqui uma, um rolinho, né? Vou tirar um pedaço, porque eu não quero ela muito grande. Pronto. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, eu vou achatar um pouquinho. E faço isso aqui, ó. Só aqui. Bem... Deixa eu ver pra me ver. Aqui, ó, achato mais um pouquinho. Aí, eu vou fazendo isso aqui. Essa parte aqui, eu vou tentar arredondar. Ela tá grande, ó. Tem que ser de acordo com o tamanho aqui da mãozinha dela. Vou afinar essa parte aqui, ó, esse ponto. Aqui, nesse meio, vou com o boleador. Fazer isso aqui. Aí, a colherzinha de pau, ó, já tá pronta. Bem simples. Se quiser deixar mais fina o cabo, eu vou deixar assim. Vai encolher, né? Agora, gente, eu vou fazer o chocolate. Gente, aqui eu tenho o chocolate, que é a massa marrom. Esse marrom aqui, ó, ela vai escurecer um pouquinho, tá? Aí, eu coloco só um pouquinho aqui em cima, ó. Eu faço assim, gente, ó. Faço uma bolinha. Faço assim, ó. Pego várias bolinhas. Umas quatro, acho que umas quatro, umas cinco, tá bom. Faço várias bolinhas assim, ó. Não precisa ser tamanho igual, tá? Tá? Assim. Pronto. Aí, eu faço aqui como que ele estivesse escorrendo, ó. Tá vendo? Faz assim. Não precisa ser bem certinho, tá? Tá? Poderia até botar mais, né? Vou botar mais um pouquinho. Tá? 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 Puxa aqui. Pronto. Deixa assim, tá bom. Tá? Aí, um pouquinho de chocolate em cima. É igual aqui, ó. Pega aqui um pincel. Um pincel. Deixar lisinho. Dá assim, uns movimentos aqui. Como se fosse um chocolate derramando, né? Panelinha da... A borboletinha tá bem cheia. Pronto. Agora, eu vou colocar um pouquinho aqui na colher. Aqui, ó. Assim. Como que ela tivesse... Ela mexeu, né? E ficou um pouquinho de chocolate aqui na colher. Vou botar assim, ó. Deixa eu botar um pouquinho pra fora, assim. Por trás, né? Como que ela tivesse caindo, assim, pingando, né? Assim, ó. Aí. Puxa aqui. E pronto. Aí cola aqui na mão dela. Mas só cola quando tiver sequinha, tá? Vou deixar assim. Agora, aqui também é importante deixar secar. Eu vou colar aqui pra gente ver como é que fica. Tá bom? Com essa colinha aqui, da Tec Bond, a instantânea número 2. Deixa eu ver aqui qual vai ser a... Onde vai ser a frente. Essa aqui. Tá... Deixar assim, ó. Eu vou botar um pouquinho aqui. Opa! Acho que foi muito, né? Tem que ter... Aqui. Vou botar assim. Ficou meio curto, né? Vou puxar. Opa! Cuidado pra não colar os dedos. Né? Opa! Colinha aqui é... Pronto. Aí, gente, bota aqui na mãozinha dela, ó. Quando tiver sequinha, opa, pulou minha mão. Aí, gente, faz assim, ó. Coloca na mãozinha dela, assim. E aqui o chocolate, aqui, ó. A colinha aqui. O certo, gente, é deixar secar, tá bom? Deixa secar, depois cola. Aí, olha só como é que ficou. Opa! Vou passar só uma colinha pra não cair. E aí? Borboletinha. Ficou linda, né? Veja como é que ficou na câmera. Se eu virar, ó. Vejam, gente, como é que ficou aqui a borboletinha. Eu tô segurando a câmera, gente. Por isso, tá tremendo um pouco. Tá? Não reparem. A borboletinha está finalizada. Você tá observando aqui que tá meio caído, né? A colherzinha de pau, porque eu colei, ela ainda estava mole. Não deu, eu não esperei secar, né? Mas o ideal é deixar secar, tá bom? Aqui eu já colei também a panelinha. Tá bem cheia de chocolate. Eu passei cola. Foi essa cola aqui, a cola branca. Passei e deixei secar. Opa! Passou a moto. Aí, gente, eu deixei secar, ó. Aí ficou esse brilho. Mas você pode passar também um verniz. Deixa secar primeiro o biscuit, pra depois passar o verniz, tá? Olha, gente, eu queria pedir vocês aí que estão, que é inscrito aqui no canal, que tá assistindo aqui o vídeo, tá? Deixa um like aí pra mim, gente. Gente, eu tô observando muitas visualizações e pouco like. Tem vídeos que chega a 10 mil, 15. Tem vídeo até de 60 mil visualização e like, pouquíssimo like. Então, gente, deixa esse barulho passar, peraí. Então, gente, eu queria pedir a você pra dar um like aí pra mim. Se você pode também, puder, né, compartilhar o vídeo. Compartilha esse vídeo aí pra mim também, tá bom? Segue no Instagram. Meu Instagram tá pouquinho, gente. Ele é novo, né? Eu já havia feito Instagram antes. No começo, eu não sabia mexer no Instagram. Então, eu abandonei. Aí, eu coloquei um outro Instagram. Eu fiz outro, né? E tem pouquíssima gente lá me seguindo. Então, pra você que não conhece, meu Instagram é CleideBiscuit. Tá bom? Vai lá, me segue. E eu agradeço, tá bom? Um beijo pra você. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Beijão.